Olá, amados, Deus vos abençoe neste novo dia que Deus nos dá para viver. Amém? Leia Jó 38. Onde é que tu estava, Jó? Eu tenho a resposta hoje. Jó não tinha. Onde é que tu estavas quando os filhos de Deus se alegravam enquanto Deus lançava os fundamentos? Sabia que você estava na mente de Deus? E você viu os mares? Você viu os riachos? Você viu as florestas? Você viu os pássaros? Você viu as borboletas? Você viu a rosa amarela? Você dizia, ó pai, gostei dessa. É para você. É para você. E você se alegrava quando ele fazia a terra, disse o profeta. Porque ele agradou a todos. Quando você veio aqui, já tinha tudo que você gosta. E ele agradou a todos. Dá para entender isso? Meu Deus, deixe o seu coração se abrir. Eu quero que você suba o nível de amor perfeito e fé perfeita. Que pode se entregar na mão de Deus e Senhor. O que está em tua mente. Feita. Que pode se entregar na mão de Deus e Senhor. O que está em tua mente. Cumpra-se em minha vida. Foi o que Maria disse. Cumpra-se em mim, de acordo com a tua palavra. Ela entra num mundo de fé perfeita e de amor perfeito. E ela conservava em sua alma cada palavra que Deus disse. Porque de acordo com a profecia, ela era a mulher de Isaías, capítulo 7. Vão se crer em que é verdade? Olha, para mim é extraordinário e fantástico. Maria nunca pensou que ela seria virgem? Ou você crê que ela seria? Um dia eu perguntei para uma pessoa assim. Oh irmão, por que você acha que Maria foi eleita virgem para carregar o Messias? Oh sim, pastor. Ela orava bastante. Ela cantava bastante. Ela jejuava. Ela fazia boas obras. Obedecia o pai e a mãe. Eu disse para ela. E você sabia que nada disso é verdade? Ela não orava muito. Não jejuava muito. Ela ia casar. Ela já estava casada com José. Tudo que ela pensava era como ser boa mãe, como ser cozinheira, como cuidar de um velho viúvo. Porque ela já estava casada. Como é que ela ia fazer planos que ela seria essa virgem? Mas o propósito de Deus, segunda eleição, fica firme. Os dois estavam noivos. E antes de se juntarem, um dia ela foi para o quarto orar. E ela leu Isaías 7,14. E na hora que ela leu Isaías 7,14, o anjo desceu. E o anjo revelou a ela que ela era a pessoa do livro. Pode dizer que é amém? Quando ela soube quem ela era, ela pôde ter fé naquilo que Deus disse que ela era. Você precisa ter fé no que Deus disse que você é. E você tem que crer na sua eleição. Tem que crer em seu chamado. Ela creu em seu chamado. Ela falou, olha senhor, eu não conheço o varão. Mas cumpra-se de acordo com a tua palavra. Ela entra em um ambiente de fé perfeito e de amor perfeito. Porque ela sabia que o que iria acontecer. Porque tudo que Deus pensou tem que acontecer. Crer em você que é verdade. Você acredita que a mãe de William Brana sabia que ele era o profeta Elias? Você acredita que o pai de William Brana sabia que ele era o profeta Elias? Eles nem sabiam. Ele vivia numa região que tinha uma igrejinha batista chamada Igreja Batista do Reino do Gambá. Eu imagino que tinha muito gambá lá. Era assim, Igreja Batista do Reino do Gambá. E Deus veio em um casebre que era uma manjedoura a um homem, uma mulher que não tinha nenhuma tradição religiosa. Nem pensava em nada, nem ia num culto como você foi. E Deus desce lá e o propósito de Deus, segundo a eleição, ficou firme. Quantos teólogos, quanta gente inteligente, quanta gente honesta, quanta gente correta. Mas Malaquias 4, 5 e 6 tinham um endereço. Um homem com sete letras em seu nome, que nasceria no mês 4, entre 5 e 6 horas da manhã, para cumprir exatamente a escritura. E quando ele nasceu, aquela luz pendeu em cima do seu berço. Ficaram um pouco assustados, mas o propósito de Deus, segunda eleição, é maior do que o homem, é maior do que a circunstância, é maior do que a ordem religiosa, é maior do que tudo que alguém possa pensar. E eu amo ver isso, porque Deus passa por cima de quem quer passar, e quando não tem caminho, ele abre caminho. Quando não tem porta, ele abre porta. Oh, Deus! Escuta, eu sou seu irmão, e eu te amo. Escuta, Deus não escreve torto. Essa história de que Deus escreve, como é que é? Escreve certo com linhas tortas, isso é mentira. O caminho de Deus é reto. Quando passou no mar vermelho, Deus não deu a volta, Deus passou no meio do mar vermelho. Quando passou no Rio Jordão, ele não deu a volta, ele passou no meio do Rio Jordão. Quando tinha que enfrentar Jericó, ele não deu a volta, ele passou no meio de Jericó. Quando tinha que passar pela fogueira, ele foi dentro da fogueira. Oh, Deus! Esse é o Deus que nós servimos, para que o propósito, segunda eleição, ficasse firme. Eu estou tentando botar fé em seu coração, para você perder o medo, perder o complexo, perca o medo, confia, entre no mundo de fé perfeita e de amor perfeito. E você pode viver de fé em sua palavra. Nada está errado. Você só não entende. E tudo o que ele quer é confia e marcha. Entendeu isso e entendeu muita coisa. Tudo o que você tem é que caminhar, confiando no amor de Deus. Tenha fé em sua palavra, tenha fé no sangue, tenha fé que o Espírito de Deus vai te guiar. Às vezes você tem que passar por problemas, porque Deus quer arrancar para fora coisas que não devem mais estar ali. foi verdade? Pega um homem como Jacob. Tudo o que ele fazia era para tirar vantagem. E Deus trabalhou com ele. Trabalhou com ele. Trabalhou com ele. E quando ele desceu lá para o Egito, José, que sabia que o pai era trapaceiro, o pai tinha enganado o patriarca Isaac, tinha enganado o irmão, enganou o sogro, enganou todo mundo. O que é que tem uma mentirinha? Quando chegou no Egito, José, perfeição, não havia uma falha nele, mas ele pediu para o pai contar uma mentirinha branca. Porque para um egípcio, é uma coisa insignificante um homem criar ovelhas, gado miúdo, desse tamanho, eles criavam búfalos, nelore, gado, poderosíssimo. Quem criava ovelha, ele era amador. E José estava com vergonha que o pai criava ovelha. Aqui se cria bois, nelore, puro sangue, que vale cinco milhões. E o que aconteceu? Pai, olha pai, escuta, quando o faraó te perguntar do que o senhor vive, ele fala que o senhor é criador de gado. Eu imagino Jacó amildar os olhos. Ele não disse, mas ele pensou, eu já passei pelo vaso de jaboque. Eu não preciso de mais trapaça. Eu estou cansado disso. Pode deixar comigo, eu sei o que dizer. Foi verdade. Sabe o que falta para nós? Um vaso de jaboque. Um lugar onde Deus pergunta, qual que é o seu nome? Ah, naquele vaso de jaboque, a morte vinha enfrentá-lo, que o seu irmão ia matá-lo na manhã seguinte, e ele começou a tremer, as pernas começaram a amolecer, ele começou a suar, a pressão subiu para 15, para 18, e quase morreu de coração, palpitação. E ele entra em desespero no vaso de jaboque, ele começa a lutar com o anjo, lutando, e o anjo não conseguia vencer ele. Eu nunca entendi, como é que um anjo não vencer um homem? Anjo, um só anjo destruiu o mundo no dilúvio, um só anjo, como é que um anjo não podia vencer Jacó, sendo que aquele anjo era o próprio Deus? Mas sabe quando é que Deus vence o homem? Sabe quando? Quando é que o homem vence Deus? Quando o homem se arrepende, e confessa seus pecados, Deus muda seus pensamentos. Ou não foi? Não é verdade? Sim, estava amanhecendo o dia, a alva estava chegando, e ele tinha que chegar a uma solução, ele tinha que chegar a um resultado, e o anjo queria que ele largasse, disse, não, não vou te largar enquanto não me abençoares. O anjo disse em outra palavra, você quer ser abençoado? Muito bem, eu vou te fazer uma pergunta só. uma só. Se você me responder, você tem o que você pediu. Qual é teu nome? Ele parou um pouco, levou um susto, e de repente um filme desce na cabeça dele, e ele se lembrou de anos atrás, quando o pai dele estava cego, e ele lutou pela primogenitura, e ele em conluio com a mãe dele, ele enganou o pai, ele colocou uma pele de ovelha de cabra nos braços para ser peludo, vestiu a roupa do irmão para cheirar a mato, e quando o pai perguntou qual é o teu nome, ele falou, meu nome é Esaú, e o pai disse, olha, está meio estranho, a voz é fina, parece o Kelvin, a voz nem chegou a ser voz grossa ainda, aquela voz meio afanha assim, chega mais perto, aí chegou perto, passou a mão no braço, passou a mão no pescoço, tinha pelo, mais perto, onde cheirou a roupa, é, tem cheiro de caçador, vem cá, vou também nisso lá, nossos pecados vão nos encontrar, e isso me dá um ruim na barriga, porque eu sei que eu tenho coisas que vou ter que pagar, e ele vai me encontrar, e quando chegou aquela hora fatal, o anjo disse, qual é teu nome? Nessa hora, a consciência dele foi acordada, ele perdeu a amnésia, ele tinha se esquecido, por muitos anos, ele viveu a vida de uma outra pessoa, uma vida que não era dele, viveu uma vida de uma outra pessoa, tentando imitar alguém, e nessa hora, a alma dele acende, e ele perde a amnésia, e ele lembra meu nome, é Jacó, ele baixou a cabeça, baixou os ombros, e nessa hora, ele venceu Deus, porque ele voltou aonde ele tinha pecado, disse o capelão ao capitão, furado de bala, capitão, onde foi que você deixou Jesus? Essa pergunta vira a cada um de nós, onde foi que você deixou Jesus? onde foi que você mentiu? Vamos voltar para trás? Sim, sou eu, meu nome é Jacó, eu sou enganador, trapaceiro, eu prometo e não cumpro, mas a alma, agora eu vou mudar teu nome, vou mudar tua vida, você vai andar diferente, você não vai mais se chamar Jacó, você vai se chamar Israel, eu preciso de um vale de jaboque, cada um de nós precisa de um vale de jaboque, aonde Deus quer tomar nossas almas e nos abençoar. Deus vos abençoe e envie esta mensagem para quem você quer ajudar e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo, amém.